Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem ainda não me conhece, prazer Eu me chamo Stephanie Rago, seja super bem-vinda ao canal E eu já vou pedir logo de início pra se você gostar desse vídeo Clicar no gostei pra mim, se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu venho a postar E me seguir nas minhas redes sociais, que é super importante, tá gente? Bom gente, o vídeo de hoje, como vocês leram aí no título do vídeo É pra mostrar minha barriga no pós-parto Pra falar pra vocês como que ficou minha barriga Agora aqui já tem 30, já tem um pouco mais de 30 dias, né, do parto Então eu vou mostrar pra vocês como é que ficou minha barriga O que que eu fiz pra voltar o meu corpo super rápido Que vocês têm me perguntado muito E pra mostrar pra vocês as cintas que eu usei, dar dicas, enfim Bom gente, então vamos lá, vamos começar esse vídeo, vamos papear A pergunta que não quer calar O que que eu fiz pra voltar pro meu corpo tão rápido? Nada Gente, eu não fiz nada, absolutamente nada Só tô usando mesmo as cintas Mas mesmo assim eu só fui usar a cinta, assim, quase 15 dias depois Porque os pontos, meus pontos, é, ficaram bem doloridos Então a cinta pegava lá embaixo e acabava machucando Então eu quase não usava a cinta É, eu levei a cinta pra maternidade Eu não sei se esse vídeo vai antes ou depois Do vídeo da mala maternidade Onde eu mostrei a cinta que eu iria levar Só que a cinta não entrou em mim Não entrou de jeito nenhum Então não adiantou nada eu levar a cinta E quando eu cheguei em casa também eu não usei Mas enfim É, vou mostrar pra vocês primeiro as cintas, né É, que eu fui usando E vou falar pra vocês qual que eu gostei mais Qual que vale mais a pena, tá? Eu mostrei pra vocês no vídeo da mala maternidade Acho que eu não sei se esse vídeo vai antes ou depois dela Essa cinta aqui que foi a que eu comprei Tá, ela é uma cinta P Eu comprei porque antes de engravidar meu corpo era tamanho P, né Então eu imaginei Bom, essa daqui vai ser boa Só que a princípio foi essa que eu levei pra maternidade E ela não entrou em mim E aí, quando eu cheguei em casa, assim, uns 5 dias depois A gente tentou socar ela em mim Porém, gente, isso aqui, ó Machucava muito lá embaixo os meus pontos Então eu descartei ela Deixei ela pra usar depois E depois, quando eu fui usar ela Isso aqui, ó Me apertou tanto Que eu fiquei com falta de ar Comecei a passar mal durante o dia E quase desmaí É, ela é assim por dentro, ó Eu não achei Depois que eu botei ela, né Que eu usei ela Eu não achei que ela apertasse tanto Vou explicar já Aí pra eu não ficar sem cinta A minha mãe tinha essa cinta dela aqui Que é aqui em casa Eu não sei que tamanho ela é Nem sei onde que ela comprou, gente Essa daqui eu comprei lá no centro da cidade Enfim, aí, ó Essa daqui era da minha mãe Daí ela me emprestou pra eu usar Como eu tava inchada Ela tava me apertando bem Então, depois que eu desenchei Ela começou a ficar larga aqui na cintura Mas aqui ela super apertava bem Então eu gostava muito dela Uma coisa que é ruim Ela não abre aqui embaixo, né Que também não sei se era ruim ou é bom Porque como eu tava com os pontos lá Eu não ia conseguir ficar com esses ferrinhos aqui embaixo Mas por ela não abrir embaixo Também era complicado pra descer Por causa que eu fazia uma forcinha, né Daí minha amiga Carol Carol Pereira Carol Paiva Ela me deu de presente essa daqui Que era dela, gente Ela usou também no pós-parto dela E essa cinta aqui é maravilhosa, gente Ela é shortinho Além dela ser shortinho Que, pô, gente Já foi mara Ela aperta muito bem E ela é confortável Ela aperta, mas ela é confortável Entendeu? E ela levanta bumbum Que que meu bumbum Eu deixei na sala de parto Então assim, foi muito bom essa cinta aqui Essa foi a melhor cinta que eu usei E por último Essa daqui que eu ganhei de uma amiga minha também Ela vende E ela me deu de presente Ó, ela é assim Ela também é de calcinha Ela não abre embaixo Mas aqui eu já usei já Por esses dias, né Os pontos já tinham caído Então ficou mais confortável usar ela Só que o ponto negativo dela É que ela não chega aqui em cima Igual short Ela só é na pochete mesmo Então, pra quem tem essas gordurinhas aqui Ela não é legal Como eu não tenho Aqui meu é puro osso Então ela ficou, tipo, maravilhosa em mim Eu fiquei com corpo de barbe E ela aperta muito bem, gente Ela aperta muito bem esse elástico aqui dela Então essas duas cintas aqui foram a minha salvação Essa daqui foi minha amiga Simone Que me deu beijo, amiga Beijo, Carol também Muito obrigada, gente Salvação da minha vida Então fica ali a dica das cintas, tá, gente? Pra vocês E acho que é super importante vocês estarem usando a cinta Pra poder dar aquela apertada pra barriga voltar pro lugar A minha sogra, não sei se é verdade Ela falou que é importante vocês apertarem bem Enquanto vocês estão sangrando Que é quando a barriga volta pro lugar Não sei se isso de fato é verdade, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a minha barriga no pós-parto Que eu sei que vocês estão curiosos Eu vou deixar passando umas fotinhas pra vocês Desde o início, né? Que eu vinha tirando foto Desde a primeira semana Até agora há pouco E agora vou mostrar pra vocês em vídeo agora mesmo ao vivo aqui Como que tá a minha barriga Ó, gente Gente, ó, outra coisa Se vocês puderem comprar calcinhas Que elas peguem em cima da barriga Mesmo com a cinta É super importante, tá? Porque ajuda a apertar Bom, minha barriga hoje tá assim, gente, ó Tá vendo? Ainda tá um buchinho aqui Ainda tem um buchinho aqui Tá vendo? Vocês ficam falando aqui Eu tô magra Que eu tô super zen Mas aqui, ó Ainda tem uma pochete aqui Aí de frente, ó De frente como que ela tá Ela tá bem escura ainda É, tem a linha ainda aqui Que eu esqueci o nome dessa linha O meu umbigo ele ficou, sei lá Parece que entrou aqui um vulcão Não sei o que que é isso Ficou assim E, ó, como vocês podem ver As estrias Essas estrias aqui Vocês não viram no vídeo No vídeo da reta final Acho que eu mostrei minha barriga E mostrei pra vocês Que só essas duas estrias Que tinham saído aqui, né? Só que depois daquele vídeo, gente A minha barriga começou a dar Essas estrias aqui, ó Na última semana A parte do meu piercing, gente Ficou assim Horrorosa Murcha Mas eu já sabia que ia ficar assim Porque algumas amigas Já tinham falado E pelo fato da minha barriga Ter esticado muito Como vocês podem ver, gente Minha barriga ainda tá inchada, ó Tá? Então eu creio que ela ainda Vai desinchar mais E aí, gente Se vocês quiserem ver Minha barriga mais pra frente Eu vou tá mostrando pra vocês Lá no Instagram Então me segue lá no Instagram, tá? Então minha barriga ficou assim Foi o único lugar que me deu estrias, ó Como vocês podem ver Não tenho estrias de lado Foi o único, único lugar Que deu estrias mesmo E mais uma vez O óleo que eu estava usando Era o Bio Oil Eu não usei mais nada, tá? Foi só o Bio Oil mesmo Então é isso, gente Então a única coisa Que eu tô fazendo é isso É usando uma cinta Essa minha cinta short Todo dia Quando eu lembro E amamentando E me alimentando bem Então por isso que Eu acho que eu tô voltando Pro corpo bem rápido Mas fora isso Eu não tô fazendo mais nada Então acho que é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar no gostei pra mim Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Pra ficar por dentro de todos os vídeos Que eu venho a postar, beleza? E me siga nas minhas redes sociais Pra ficar por dentro de tudo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau